Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, pelo menos dessa leva, esse vai ser o quarto e último vídeo sobre câmera com Raspberry Pi, não sei se no futuro eu faço algum outro projeto, mas dessa leva, desse momento agora, é o quarto vídeo que eu tinha planejado de fazer, correto? Nós vimos aí então, como brincar com uma câmera no Raspberry Pi, aquela camerazinha dele mesmo, então no primeiro vídeo eu ensino como é que faz para ela funcionar, como é que liga, alguns testes básicos, como chegar a foto, fazer algum vídeo, alguns filtros, só para basicamente testar e brincar e aprender um pouquinho, o segundo vídeo eu usei um sisteminha, não me lembro mais o nome, mas ele era bem, vamos dizer assim, bem mais simples, mas funcionava muito bem, com detecção de movimento e tudo mais, o terceiro vídeo aí que vocês estão vendo, dessa série, desse grupo de vídeos aí, eu usei o Multianais, é uma interface muito mais bonita, com detecção de movimento e tudo mais, e gostei bastante também, e a última opção que eu tinha visto, que eu tinha estudado sobre o tópico, foi esse Kerberos, tá? Então, eu resolvi também fazer um vídeo sobre o Kerberos, só que eu tive um grande problema com ele, e na verdade eu não sei se vai funcionar, e também vocês vão estar ouvindo isso, se realmente tiver funcionado, o que eu planejei para hoje aqui, é o seguinte, nós viemos aqui, no open source aqui, escolher, por exemplo, como eu estou usando um Debian, escolher algum Linux aqui e tudo mais, ele vai começar a baixar um App Image aqui, aqui, estão vendo aí, ele é bem pequeno, esse App Image, já vou mostrar aqui para vocês, só que eu tive problema com esse App Image, tá? Por exemplo, se você vier aqui, ele vai baixar isso aqui, ó, Kerberos Etcher, tá? E a gente pode vir aqui, aí eu ia abrir ele, ele nada mais é que um Etcher, já com a imagem do Kerberos embutida, vamos dizer assim, ó, select, tá vendo? Você pode selecionar a versão que você quer, eu testei várias diferentes, na verdade, a última, uma do meio ali, ao azar e tudo mais, continua, qual placa que eu estou usando, eu estava usando, na verdade, eu estava testando o 4, tá? Não era o, hoje eu mudei, mas eu estava testando o Raspberry Pi 4, de 4 GB, na verdade, só que hoje eu vou testar, hoje eu vou estar usando o 3, né? Então, eu vou selecionar o 3, eu quero conectar como, até tinha colocado o wireless e a internet para testar também, mas vamos para a internet hoje, que eu estou com o cabo aqui do meu lado, o que que é isso aqui? É dinâmico, para pegar a IP sozinha e tudo mais, e mandar fazer o flash, e ele ficava travado, ele nunca terminava, deixei já uma tarde inteira e nunca terminava, certo? Então, eu meio que desisti de usar esse aqui, tentem, testem, não testei no Windows, não cheguei a botar o Windows para testar isso, mas, às vezes, vocês têm mais sorte do que eu, tentei abrir como root, né, com surdo, sem surdo, por conta a gente, eu não consegui fazer funcionar. Enfim, o que que eu fiz? Aqui no site do Kerberos, tem aqui, né, o open source para Docker, foi bom, se é open source, tem a fonte, de alguma maneira, a gente pode tentar fazer isso na unha, né? E eu vim aqui, instalação avançada, olha só, na instalação avançada, tem aqui, ó, resp, certo? Fala para fazer um update no SEO, aí, que é esse comandinho aqui, instala o ffmpeg, aí faz o wget disso aqui, aí faz o dpkg disso aqui, aí não sei o que, só, cara, é um monte de comando, ele está explicando aqui bonitinho, passo a passo, como é que é, tá bom? Então, os problemas aqui, bibliotecas e tudo mais, são, basicamente, comandos, tá? Aqui vai entrar no sudo rasp config, é, que é isso aqui, que era aqui? Ah, sim, nós teremos que configurar, para ativar a câmera, no módulo de câmera, manualmente, usando o sudo rasp config, é, eu até cheguei a pesquisar e descobri a maneira de fazer isso automático, não sei se está no script ainda, mas enfim, e blá blá blá, e aí, mais um monte de comando, na parte da web está aqui, tem esse monte de comando, tem esse monte de comando, então, muito velho de coisas para vocês fazerem aqui, certo? E ele acaba exatamente aqui, né, quando você faz o cron tab do auto removal. O que o papai fez, mas eu não sei se vai funcionar, eu fiz um script disso, basicamente, tudo que está lá, tá? Então, é, está bem ajeitadinho aqui, é, era isso aqui, ó, sudo rasp config, eu acho que era esse comando aqui, ou uma coisa parecida que eu tinha pesquisado, para ativar a câmera automaticamente, mas eu acabei deixando comentado aqui, porque eu não testei, tá? Eu não testei, nunca rodei esse script minha vida, não sei se vai dar certo, nós vamos descobrir agora junto, basicamente, mais uma vez, vocês só vão estar vendo esse vídeo, se tiver dado certo, né? E está aí, ó, tudo que tinha que ser feito lá, eu coloquei aqui para automatizar, ou seja, um script para automatizar tudo isso, e eu não entendo, não é o certo, porque os caras não fizeram isso, né? Eles teriam condição de fazer isso aí. Enfim, então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C aqui. Primeira coisa, se aqui é para ser no Raspberry, eu não vou fazer um vídeo de como pôr o Raspberry Pi, de como habilitar o CCH, de como conectar o CCH, de como fazer isso tudo, não. Tem vídeo no canal, eu vou deixar na descrição, vocês assistem lá, se vocês não conseguirem fazer, se tiver alguma dúvida, se não souberem, sem problema, está aí. Eu vou partir do desse ponto para frente. O meu Raspberry Pi já está instalado no cartão de memória, já está dentro do Raspberry Pi, já está conectado via cabo, tá? Não é via Wi-Fi, já está com o CCH ativado, já estou conectado no CCH, está vendo aí? No cantinho, o Pi, o Raspberry Pi, daí para frente nós vamos fazer. Para transferir o arquivo para cá, tem milhões de maneiras, eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil. é, eu vou dar aqui um sudo, não precisa ser sudo não, nano kerberos.sh vou dar um ctrl-v aqui, copiar todo aquele texto que estava lá, daquele script nosso, olha só, bonitinho aí. Vou salvar, opa, é y, está em inglês. Vou salvar, vou fazer ele ser executável, então esse é o comando, sudo chmod mais xkerberos.sh, e agora eu posso dar um sudo querberos.sh, e resolve para ver se vai dar certo, começa a instalação do script, olha lá, ele dá, ative sua câmera, ele fala e fica esperando, está vendo? É para ter tempo de você ler mesmo, então o script, ah, ah, é, do default user, ah, mas, hein, estranho isso, tá, ele está falando que ele não consegue descobrir qual é o usuário padrão do sistema, é pai mesmo, nunca parece ser minha vida, a primeira vez, tá, mas enfim, o que nós temos que fazer aqui, para ativar a câmera, já vou, inclusive, fazer outras coisas para acertar a nossa vida, é vir aqui em interface in options, vir aqui em câmera e ativar, já vou aproveitar interface in options, já está ativado a csh, mas caso não esteja no seu ativa, e ativar o vnc também, só para facilitar minha vida daqui a pouco, e agora eu posso dar um finish aqui, quer fazer o reboot? hum, sim, nós vamos fazer o reboot, deixa ele fazer o reboot, é porque acontece o seguinte, agora a câmera está ativada, a gente repete o script, simplesmente não faz nada, quando ele abrir o subrespe config, né, e passa para frente, tá, porque agora está ativado a câmera, e ele vai funcionar, então vamos esperar que ele voltar, e quando ele voltar, a gente coloca mais uma vez, e entra lá, para terminar a instalação, bom, já voltou aí, vamos conectar via SSH mais uma vez, vamos rodar o mesmo comando de novo, ele vai falar para ativar a câmera, eu tenho que esperar um pouquinho ele voltar aí, simplesmente sai, se você já ativou uma vez, beleza, de novo, esse aqui, eu não sei o que isso quer dizer, mas enfim, só fazer um finish aqui, e agora vai começar com tudo que precisa lá, tá, é, deixa eu verificar uma coisinha aqui, ah, no nosso script, eu mandei ele atualizar, sim, então ele vai atualizar tudo primeiro, vai limpar tudo primeiro, para depois começar a instalar tudo que precisa ser instalado de uma única vez só, tá vendo, ah, vai baixar tudo que precisa ser baixado, e instalar tudo que precisa ser instalado, beleza, vai copiar, no caso aqui, essas bibliotequinhas lá que estavam dando problema, ele vai mover já para o lugar certo, ah, vai configurar o Endinex, que ele está usando aqui, ah, tudo bonitinho e tudo mais, então assim, ele vai fazer automaticamente aqui, galera, eu só queria ver se ele ia atualizar, porque isso vai demorar um pouquinho, então, já que ele vai atualizar, porque eu estou rodando o script direto, vou mandar um Y aqui, ele tinha que ter daqui no script, um, 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 o script direto, e pronto, e bom, até mais atualizar, conta quando ele tiver alguma intervenção aqui, se precisar, porque eu tinha feito ele para não ter nenhuma intervenção, mas eu não me lembro mais também, eu volto para vocês, para a gente ver se deu certo aí, bom, galerinha, voltamos aqui, ele terminou, ele não teve nenhuma interrupção, O script estava automático, como eu queria que fosse Reiniciei E ele deu alguns probleminhas, olha só Primeiro problema foi Burrice minha, porque como eu fiz o script Há muito tempo atrás eu não lembrava Mas vocês vão estar vendo o vídeo, vocês vão lembrar, né Aqui no Machinery Você vai ter um link Do GitHub, eu vou abrir pra vocês verem aqui O que eu fiz de errado Foi o seguinte, eu estava com A ideia de fazer com o Raspberry Pi 4 Os dois primeiros vídeos foram feitos com o Raspberry Pi 4 Mas esse Raspberry Pi 4 O meu, tá agora fazendo parte de outro projeto E eu não tenho mais ele à disposição Então agora eu só tenho o meu Raspberry Pi 3 O que eu errei foi isso Tá vendo, olha só, era basicamente Trocar o 4 pelo 3 aqui na hora de você Vou mostrar já onde no script Pra vocês poderem modificar, tá bom Enfim, e é só modificar Isso lá no script, beleza Ele vai estar bem aqui no comecinho do script Olha só, então depois que a gente atualiza Ativar a câmera Ativa a câmera Atualiza Instala uma bagulhada de coisa Aí ele vai baixar as três coisas lá Que pedem WGET 1, WGET 2, WGET 3 Correto? Então eu vou meter um eco aqui Na versão final que eu vou dar pra vocês Pra vocês verificarem Vou dar um delay também ali Pra poder esperar vocês darem um CTRL C Caso não seja Esse é o Raspberry Pi que você está usando Mas tá vendo aqui É esse aqui Esse nome de arquivo aqui Opa É exatamente esse nome aqui Só pode dar CTRL C e CTRL V Aqui nos nomes Que vai dar certo Então 160, 148 160, 148 É só vocês trocarem o nome aqui Obviamente tem que trocar no WGET E tem que trocar aqui nesses dois lugares Do move, do MV aqui Tanto pra um quanto pra outro E aqui no caso Tem que trocar aqui em cima E aqui no DPKG Obviamente Foi meu primeiro erro O segundo erro Na verdade tinha um typo aqui Eu acho que era aqui Mas eu já corrigi Então essa parte não vai mais dar problema O segundo erro é esse arquivo aqui Eu vou tentar refazer isso aqui também Pra ver se não foi só algum erro de digitação Que eu cometi Mas esse arquivo aqui Estava dando problema Então o que eu fiz Eu vim aqui O arquivo é esse Então vamos lá Vamos colocar você do lado de cá Pra gente brincar Só pra mostrar a vocês o que eu fiz Caso vocês tenham o que fazer É o seguinte Quando vocês vierem dar o comando aqui embaixo Do sudo service nginx restart Ele vai dar pau Ele não vai abrir E por causa desse arquivo aqui Pelo menos no meu caso foi Então nós vamos abrir Esse arquivo Então sudo nano ETC nginx Sites enable E kerberos.conf Vem aqui no site deles Copia Ctrl C mesmo aqui Com o Ctrl C aqui E apaga tudo E dá um Ctrl V Foi só isso que eu fiz Fazendo essas duas coisas Corrigindo O arquivo Que eu tinha colocado errado Porque eu coloquei pro 4 E corrigindo aqui Esse arquivo Por algum motivo Eu não sei Que tá errado ainda Eu vou tentar Refazer Reescrever isso aqui E vou pôr o script Mas caso dê problema Você já sabe o que fazer Correto? Beleza? Tô até pensando Inclusive aqui Fazer um if E você escolher Se tá com sbp3 ou 4 Ou 2 Ou o que mais tem aqui 1, 2, 3 ou 4 E só por selecionar Qual você tem Ele já faz Automaticamente A seleção E tudo isso aí Pra vocês não terem Que editar aqui Mas caso eu não consiga fazer É isso que tem que ser feito Bom Beleza Escolhi o arquivo certo Se der pau Nesse arquivo De configuração Vou dar o Ctrl C e Ctrl V E aí Eu vou precisar Dar de novo O curso do Service Nginx Restart Se eu der E ele simplesmente Fizer assim Não falar nada Só pra ser de novo A linha de comando Quer dizer que funcionou Tá? Então tá bom Passando essa parte Instalação De lado Já falei Qual é As considerações Que a gente tem que Talvez fazer aqui Aqui mesmo Tem que estar Assim O que a gente vai fazer Nós vamos vir aqui E abrir O endereço Do nosso Raspberry Pi E voilá Tá aí o Kerberos Beleza? Então eu vou escolher Aqui meu idioma Vai ficar em inglês mesmo Não tem nem frances Espanhol Cara Não Catalão Cara Tem catalão E não tem espanhol Eu tenho que fazer um comentário Sobre isso Eu moro na Espanha Vocês devem saber disso Quem não sabe Fica sabendo agora Cara Catalão Só é falado Num estado Que a gente chama De comunidade autônoma Aqui Num estado Da Espanha E é só O povo da Catalona Que fala essa merda Lá onde fica a Barcelona Pra quem não sabe Porque Cargaságua Tem catalão E não tem espanhol Que é o castelhano Que se fala aqui Cara Que coisa Mais Bosta Mas enfim Vamos lá Primeira vez Estou abrindo Isso aqui Também Eu nunca Mexi com isso Aqui Então vamos Fazer Nosso cadastro Aqui Vamos por Pi Mesmo Como usuário Vamos por Raspberry 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 Aqui Como usuário E pronto Só pra gente Testar Eu não vou Continuar Vendo Isso aqui Eu não Sei Por que Que tudo Que eu Abro Com esse Endereço De IP Aqui No meu Chrome Tá dando Essa mensagem A galera Ignora Ela Eu acho Que é Só No meu Aqui Porque eu Devo ter Usado CP Pra alguma Outra Coisa E ele Tá Preocupado De Enfim De Sei Alguma Coisa Então Olha só Aqui Nós temos Então A nossa Câmera Tá Aqui Eu tô Aqui Tá vendo Aqui Deixa Eu me Virar Pra Minha Cada Pra Vocês Me Verem Aqui Olha Eu Aí Tá Meio Esquisito O Formato Tá Meio Achatado Puxado Vamos Tentar Configurar Alguma Coisa Né Então Vamos Vem Configuração Aqui Hitmap Que que Esse Hitmap Eu não Faço Nem Ideia Do Que Seja Esse Hitmap Galera Ah Você Pode Usar Uma Câmera USB Tá E Se Você Voltar Aqui No Site Do Kerber Os Mesmo Você Pode Ver Que Inclusive Eles Têm Outras Opções Né Então Kubernetes Docker Surve Motion Eu Quero Onde Que Ele Vai Ver Bom Eu Não Preciso Ver O Teto Creio Eu Que Vai Ser Assim Né Eu Não Preciso Ver O Teto Porque O Teto Nunca Vai Mexer Tá Aqui Na Parede Também Não Mais Menos Isso Que Eu Acho Que Eu Quero Ver Talvez Eu Quero Ver Isso Aqui Porque Só Com Relação Ao Angulo Pode Mudar Alguma Coisa Mas Enfim Não Me Importa A Vem Aqui No Avançado Capture Essa Câmera Mesmo A Usar IP Cans Também Stream Condition Time Enable Não Sei Pode Adicionar Mais Condição Enfim Algoritmo Eu Não Sei Qual Se É Melhor Mas É Para Imagina Para Fazer A Detecção De Movimento Heurística, eu não faço a mínima ideia IO Eu vi, sei lá Sinceramente, eu não sei O que eu tô fazendo aqui não Não entendi muita coisa Aqui, front door, você pode mudar O nome da câmera se vocês quiserem Tá, aí você dá um update aí Fazer uma observação pra vocês Aqui, olha só, o meu cartão é de 8GB Tá, que eu tô testando pra vocês Então ele vai usar Um pouco menos de 4GB pra tá funcionando Caso você não coloque mais nada nesse bichinho Então você teria aí mais ou menos 4GB de armazenamento A não ser que você coloque uma pendrive Um HD e de algum lugar Que eu não sei aonde é ainda Modifica essa, onde ele vai salvar Essas coisas Aqui nós temos algumas informações sobre O nosso Raspberry Pi, no caso Bom, e tá aí Aqui nós podemos ver as últimas atividades Agora só faltou pra gente então Ah, tá aqui Aqui do lado, ó, tá vendo que tem 28 de novembro de 2020 São os vídeos de movimentação que ele detectou Ah, meu cachorro Não deixa eu ver isso aqui não Né, então O cachorro deu uma mexidinha aí Não sei se vocês perceberem Foi bem sutil Ó, de novo, ó Né, mas Bom, tá aí Vamos voltar pro dashboard Ah, pra quem não percebeu Deixa eu ver se eu consigo voltar lá agora Aqui tem o horário, né Das movimentações, tá Então, por exemplo Começamos aqui Ficou preto Uxi, aqui não tem nada, tá Então aqui você tá basicamente Vendo por hora, tá Ou seja Ah, Luciano, mas só gravou isso Não, gravou bastante coisa Olha só Aqui onde tá vermelho Tem mais vídeo e tal E aqui nesse preto Eu não sei o que foi Que não gravou nada Mas enfim Pode ser enquanto eu tava configurando É Gravou assim Olha a dona Thaís aí É Então é isso aí, galera Que estão aqui os vídeos, tá É Pra vocês poderem assistir O que foi que teve movimento E tudo mais Qualquer web Você pode abrir E é isso aí Basicamente Eu vou ser bem sério com vocês Eu achei bem interessante O Motion Eyes Ele é um pouco mais Enxuto e simples Não tem tanta coisa Esse aqui pode ser Bem mais completo E tudo mais Só que tem bastante coisa aqui Que eu acho um pouco Demais, sabe Eu acho um pouco Sei lá Deixar a tola de coisa Pra você ver E acaba que Já estão me vendo agora Não tá aparecendo nada Tá no live É, dá pra estar no live Viu, né Bom E isso Tá, tô vendo aqui Um pouquinho de pau Tá vendo Eu tô mexendo agora Não tá aparecendo nada Vamos ver se eu saí Me voltando Não volta Tô, 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 tô bem Mexendo aqui na frente A câmera travou Parou de funcionar Eu sou mais o Motion Eyes Ele é bem simples De se mexer É uma interface Muito mais simples Enxuta Não tem tanta coisa Pra você ver Se você realmente Precisa disso aqui Se é um sistema Mais profissional De uma empresa Ou você realmente Tem bastante caminho Na sua casa Pode até ser interessante Que você tenha Use o Kerberos Mas Sinceramente Eu prefiro O Motion Eyes OS Porque ele é mais intuitivo Ele é mais enxuto Com relação As informações E faz Promete Ah, agora Voltou a mexer Quando tem alguma movimentação Ele grava pra você Você pode baixar por FTP Você pode baixar por não sei o que Quem não sabe Qual que é o Motion Eyes OS Dá uma olhada aí No canal Que a gente vai deixar Na descrição Os links pra vocês Então bom galera Tá aí Mais um projeto Com a câmera do Arduino Por enquanto Eu não tenho mais projeto Se vocês querem ver Alguma coisa específica Em especial Manda pra mim Nos comentários Pode ser de qualquer um Dos quatro vídeos A gente vai ver se a gente consegue Fazer pra vocês Por enquanto Acabou Eu não tenho mais Muita coisa Pra poder Testar Até onde eu Pesquisei Essas são as melhores opções E bom Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês E até a próxima galerinha Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou o dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos todos os conteúdos Disponíveis para download Em PDF E se quiser baixar os vídeos Temos todos eles disponíveis No Library Até a próxima galerinha